Música Quantos anos são necessários para se construir uma história? A Rede Minas completa três décadas de existência e essa história ainda está se fazendo. Uma história que recomeça todos os dias e que não se encerra quando cai a noite. Afinal, estamos 24 horas por dia no ar. O que se vê na telinha da televisão se mistura com a biografia de todos que passaram por aqui. Experiências profissionais e de vida que se entrelaçam para fazer a TV pública de Minas Gerais única. Ontem e hoje, seguimos lutando por um projeto que vale a pena e que não pode morrer nunca. E não vai morrer. O terceiro programa da série Biografias, especial Rede Minas 30 anos, começa agora. O terceiro programa da série Biografias, especial Rede Minas 30 anos, começa agora. O terceiro programa da série Biografias, especial Rede Minas 30 anos, começa agora. O terceiro programa da série Biografias, especial Rede Minas 30 anos, começa agora. Foram mais de 80 programas produzidos e transmitidos pela Rede Minas nos últimos 30 anos. Mais de 80 programas relativos a todos os assuntos e temas, sempre com ênfase na cultura em seu sentido mais amplo e nas artes. Há quase 10 anos atrás, surgiu um programa para discutir e analisar a mídia e a própria televisão. Era o Rede Mídia. O Rede Mídia foi uma experiência fundamental, tanto profissional quanto pessoal. Foi um desafio maluco, porque o então presidente Antônio Aquiles, em novembro de 2005, me chamou um dia para almoçar. Eu já colaborava um pouco com ele, a gente trocava muitas ideias, já desenvolvia alguns projetos, algumas coisas. A gente sempre manteve uma relação muito boa, eu e o Aquiles. E o Aquiles me convidou, então, de supetão nesse almoço, se eu não queria fazer um programa ao estilo observatório da imprensa. Um programa de entrevistas que fosse uma abordagem mais crítica dos meios de comunicação. Aí, eu adoro uma provocação, adoro. E aí, fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, ó, Aquiles, é, acho que pode ser uma ideia boa. Nunca fiz televisão, não sei se eu funciono em televisão, mas acho que eu topo. Ele falou, então tá bom, estreia semana que vem. Foi desse jeito. E o maluco aqui aceitou. Boa noite. Qual é o futuro dos jornais? Em todo o mundo, os maiores e mais prestigiosos jornais estão sofrendo com a concorrência com novas mídias. O crescimento da internet, o fluxo livre de informação, a chegada dos blogs de notícias, a queda de circulação e a falta de investimentos. A pauta de desafios é enorme. Apesar de tudo isso, há sinais contraditórios. O faturamento publicitário aumentou nos últimos anos e a credibilidade dos jornais continua imbatível entre os veículos de comunicação. Eu logo vi de cara que a gente não ia ficar restrito a uma reflexão sobre a imprensa em si, mas que a gente deveria alargar esse território crítico para falar de comunicação de modo geral. E realmente aí nós abrimos a porteira e falamos de tudo, de história em quadrinhos, de cinema, de jornalismo, de televisão também, até de televisão nós falamos, e de games, e de tudo, de cultura digital, de rádio, quer dizer, de universidade. Abrimos esse leque para ter um programa semanal onde a gente pudesse refletir sobre o nosso fazer, sobre a coisa da comunicação. Foi um aprendizado maravilhoso porque toda semana eu era obrigado a estudar um assunto. Toda semana eu tinha que aprender alguma coisa nova. 82 anos de história, 70 anos de Brasil. O que é que essa instituição midiática octogenária tem que outras não têm? Acho que tem uma independência que poucas emissoras, poucas redes de comunicação têm, por conta do seu modelo de financiamento, como você explicou logo no início do programa. Mas se você puder detalhar para a gente. O sistema de financiamento de que na Grã-Bretanha toda residência que tem um aparelho de televisão em casa tem que pagar uma taxa anual de 136 libras. Eu acho que é uma qualidade, eu sou cara de pau. Eu nunca tinha feito televisão, não sabia o que era aquilo, aquele bicho, aquele negócio. De repente você tinha três câmeras para onde você olhava, aquele tempo, aquele negócio empuzinando no seu ouvido, a pessoa te gritando, vai acabar, falta um minuto. Aquele troço todo, aquela mecânica, aquela operação, que na verdade é uma coisa técnica que você acaba meio que dominando. Mas eu acho que eu queria realmente era fazer um programa que saísse um pouco, que não ficasse restrito ao universo dos jornalistas. Acho que a maior dificuldade era essa. Como é que eu poderia fazer um programa que tratasse dessas coisas todas, de imprensa, de comunicação, das formas que a gente tem de se comunicar, de traduzir, de fazer arte, de fazer informação. Como é que eu podia trazer isso para uma coisa mais palpável, uma discussão que não fosse chata? Agora, claro, eu fiz programas chatos, muito chatos, porque tem hora que a coisa não funciona. Você acha que vai funcionar e não funciona. Você traz uma pessoa, na primeira resposta da pessoa, a pessoa gagueja, aí você fala, opa, eu não sabia que ele gaguejava. Esse cuidado com o outro, seja com quem está sendo entrevistado ou com quem está vendo o programa, acho que esse era um desafio muito grande. Mas eu tinha um pouco de receio de não fazer uma coisa que fosse valiosa para o outro que está me vendo. Eu acho que esse é sempre o papel da televisão pública. Você entregar alguma coisa que vale a pena. A televisão privada brasileira, ela é muito bem feita, muito bem sucedida. É das melhores do mundo. Mas ela é uma ferramenta de promoção do consumo. Ela fala para o consumidor. Ela trabalha, processa o ato de consumir, o exercício de consumo. E não sobra ninguém para a reflexão, para a cidadania. Isso não é fácil de tirar você, chamar você. Não é tirar, não. Pode continuar gostando de novela, gostando de shows. Não tem problema nenhum. Mas tenha uma possibilidade, uma alternativa de refletir, de se promover o exercício da cidadania. A BBC é o caso clássico de projeto bem sucedido de comunicação pública. Por quê? Porque ela começa já da melhor maneira possível. Ela começa financiada pelo cidadão e não pelo governo. Por que é que isso faz diferença? Porque já desde a origem, as pessoas têm o sentimento de que aquela TV é delas. Quando eu pago por alguma coisa, diretamente, tão diretamente como no caso da BBC, é mais natural que eu queira cobrar resultados daquilo, que eu queira que aquilo seja bom. E que me beneficie diretamente como cidadão. A formação da televisão aqui no Brasil é muito particular. Ela já se iniciou pela TV comercial, não pela TV pública. Diferentemente do que foi a origem da televisão na Europa, a TV comercial veio depois. E eu acho que, dado essa origem, a TV pública no Brasil tem que ser cada vez mais pública. Especialmente do ponto de vista do financiamento. Não existe possibilidade da TV pública no Brasil continuar existindo com a qualidade da produção que ela tem, reconhecida internacionalmente, sem que essa coisa do financiamento seja resolvida. E uma TV pública, ela tem que ser exclusivamente de financiamento público. E aí eu acho que tem alguns caminhos importantes para esse financiamento aí. E, ainda que seja uma coisa com uma resolução difícil, eu acho que a ideia de fazer esse financiamento via o fundo lá que hoje existe nas contas de telefone, é o caminho. Eu acho que não tem outro. Outra questão que tem que ser olhada é a questão do Conselho Curador. Como é que funciona, até que ponto o Conselho Curador funciona ou não dentro de uma emissora? Uma televisão pública não pode se orientar pelos desejos de um gestor, que ocupa uma cadeira em determinado momento, ou do governante, que é o chefe desse gestor. Ela tem que ter princípios que são os princípios que deveriam reger a própria administração pública, que é pensar e construir políticas de Estado e não de governo. O que acontece muitas vezes é que a gestão, ela sobrepõe-se à questão televisiva. Ah, porque a gestão vai ser... Não é gestão, é televisão. Precisa a pessoa ligar a televisão e assistir uma televisão pública. O que é a televisão pública? A primeira coisa é a programação, é a grade. É o que você oferece ali para ela. Para uma criança, para um adulto, para um senhor, para qualquer pessoa. Então, sim, eu acho que, em primeiro lugar, é isso. E não se deixar levar só para essa questão de gestão. Ah, vamos fazer uma gestão que vamos economizar, ou que vamos gastar, ou que vamos... E pensar em outra coisa, que é ligar a televisão e assistir a televisão. Acho que tem um grande desafio que é ela ser vista. Agora, para ela ser vista, ela tem que ter uma programação de qualidade e de qualidade técnica, de qualidade de conteúdo, porque ela compete no universo de outras TVs e de outras demandas e de outras informações. Quer dizer, a televisão hoje, ela não compete só com a televisão. Existe uma série de outras formas de entretenimento e outras formas de assimilação de informação. Então, a televisão, ela está num universo competitivo muito grande. E a TV pública tem esse enorme desafio de se fazer relevante. Eu acho que a cultura e a educação, elas têm que ser o leitmotiv da existência da TV. E eu acho que, em muitos momentos, essa cultura e essa educação foram deixadas de lado para que a TV se tornasse um órgão apenas de difusão das notícias do Estado. Então, eu acho que quando isso acontece, a TV se empobrece. Então, eu acho que muitas iniciativas muito boas, muito interessantes, elas foram perdendo espaço na TV ao longo do tempo, em função dessa diretriz de que a TV tinha que... O objetivo maior dela era fazer jornalismo. Eu gosto muito do jornalismo, eu acho que tem que ter, sem dúvida nenhuma. Mas é muito engraçado que muita gente não considera, por exemplo, um programa como Agenda, jornalismo. Muita gente acha que jornalismo é só hard news. Então, eu acho que eu não vejo muito motivo de estar gastando 80% do recurso de uma TV estatal para dar as notícias que todas as outras emissoras dão, de maneira muito semelhante que elas dão. À medida que eu assumi a direção da Agenda, eu fui sofrendo algumas mudanças que tinham a ver com a própria mudança das gerações, das pessoas que estavam chegando. Então, basicamente, a gente procurou na Agenda, um, manter essa linguagem experimental que a Agenda sempre teve. De outro, procuramos sair um pouco dos limites e do conforto da Zona Sul e fazer ir para a periferia, para as áreas mais afastadas da cidade. Foi quando começamos a fazer reportagens no Alto Veracruz, no Vilarinho, com os santeiros em Sabarana, nos bairros periféricos. Enfim, começamos a mostrar um outro lado da cultura que não apareceu na Agenda até então. Esse foi um trabalho que é importante dizer. Em TV, tudo é de equipe. O trabalho não é de uma pessoa só, do Marcos, do João, do Pedro, do Afonso, mas da equipe, do time que estava lá naquele momento. Era um programa com estrutura pequena, mas muito criativo, muito experimental. Tinha toda a moçada muito preocupada em falar de arte com arte. A gente fazia um programa no laço, vamos dizer assim. Na época não tinha internet, era muito difícil a gente conseguir clipes, era muito difícil a gente conseguir cenas boas de imagens, porque as fitas se desgastavam muito. Então a imagem, quando vinha um clipe do Rio São Paulo ou um trailer de filme, ele já vinha muito gasto pelas várias emissoras que vinham passando. Então era muito difícil. Então a gente criou um sistema do Agenda que só valia a pena a pessoa entrar no programa se ela rendesse pelo menos 5, 7 minutos de matéria, porque não dava para fazer mais do que 4, 5 matérias por dia. Isso numa época em Belo Horizonte que você chegava em qualquer lugar a 20 minutos. Hoje não tem mais como você fazer isso, porque hoje esses tempos triplicaram. Mas era possível a gente fazer. Então, para vocês terem uma ideia de como foi importante o Agenda em Belo Horizonte, antes do Agenda, as redes comerciais não faziam matéria de cultura praticamente. Só quando seus atores, atrizes vinham fazer uma peça, eles efetivamente davam a matéria. Mas Artes Plásticas, por exemplo, era um assunto que não existia para a TV local. Só depois do Agenda que começou a ser coberto, dança. Então o Agenda realmente mudou o hábito. E o Agenda era efetivamente um formador de opinião em Belo Horizonte numa época que você não tinha, repito, internet, sites de dicas culturais e tudo mais. Então o Agenda era uma referência. Eram todos muito jovens, com 20 e poucos anos, muito curiosos, com muita vontade de fazer, com muita vontade de experimentar e num espaço onde o erro e o risco eram permitidos. Então era um paraíso. Então se no início a gente corria atrás dos artistas para apresentarem os seus trabalhos no Agenda, em pouco tempo eram os artistas que corriam atrás da gente. Mas isso foi um grande aprendizado, que a gente aprendeu na Rede Minas a fazer com pouco recurso, a fazer com pouco tempo, com pouca gente, mas pessoas absolutamente comprometidas com aquilo que faziam. Eu lembro, era o Ivan Pedro, que era o diretor de programação na época, era uma loucura, ele me colocava, aquela coisa que eu te falei do experimentar, do criar, de não ter vergonha de errar, de colocar aquilo no ar. Então eu lembro um programa, não sei porquê, ele me enrolou todo com filme, me colocou debaixo de uma mesa, eu apresentando, eu não sei, não lembro. Então assim, tinha essas loucuras. O Agenda continua a retrospectiva musical de 87. 87 foi um ano musical. Na época, não tinha TP, e a gente fazia o programa com várias câmeras. Então, eu ia na floresta, tinha uma praça em frente à casa da Rede Minas. Eu lembro que o Kiko, que redigia, falou, Cris, você tem uma hora para decorar. Ele me passava o texto, as cabeças, e lá ia eu para a praça, feita uma louca, sentadinha no banco, conversando, gesticulando, decorando o texto. Então assim, era por aí a confusão, sabe? Era por aí. A usina de criação era por aí. Toda a agenda era decorada, então não tinha TP. Quando eu fazia os comentários, eu usava o que se chamava de Dália, nos anos 50, no início da televisão. Porque naquela época, os atores colocavam os textos mais difíceis atrás de um vaso de planta, por isso se chamou Dália. Então eu fazia a maior parte dos meus comentários com uma cartolina ao lado, alguém com os temas, e eu ficava olhando. Tanto que quando eu fui fazer meu teste na Globo, o Lauro Diniz me convidou na época, e eu nunca tinha visto um TP. E foi muito engraçado, porque ele falou, ó, você tem aí uns 20 minutos para fazer o teste e tal. Como é que funciona esse TP? Ah, você escreve aqui do lado direito e tal, 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 e vai aparecer o texto na sua frente. Na minha frente, tudo que eu ia escrever? Tudo que eu ia escrever. Tá, beleza. O teste na Globo durou dois minutos, porque o texto estava na minha cara, eu nunca tinha tido esse prazer na vida, essa facilidade. Outro momento que eu sinto, sempre recordo com muita emoção, foi quando fizemos essa reportagem com as mulheres de rua, da Pastoral das Mulheres, em que elas encenaram a peça Morte e Vida Severina, e foi uma coisa tão linda, tão bonita, que eu senti que a agenda tinha o sentido de mostrar a arte, não só uma arte feita nos espaços tradicionais, mas essa arte acontece no dia a dia, em todos os campos, né, e com toda sorte, com todo tipo de pessoas. Fui muito feliz aqui. Foi muito legal trabalhar aqui, né, as pessoas, era tudo muito afetivo, era uma moçada nova, com essa vontade de fazer, com essa irresponsabilidade de arriscar, né, uma irresponsabilidade sadia, assim. Era uma diversão séria. Acho que a gente, era isso, era uma grande diversão séria. Boa noite. O Agenda começa agora com seu olhar diário sobre o melhor do universo das artes. O que significa apresentar o Agenda para mim? Bom, primeiro, uma enorme surpresa, depois um tremendo desafio, e hoje, uma alegria diária. Para mim, está na linha da vida, um pouco, assim, né, eu comecei aqui há muitos anos, e como estagiária, naquela antiga casa da floresta, e nesse meio do caminho, a Redimina sempre atravessava como uma possibilidade, mas as coisas não aconteciam, eu fui morar fora, voltei, enfim, fui fazer outras coisas, e de repente, me cabe essa missão tão honrosa, né, e esse desafio enorme, que é apresentar um dos programas mais antigos da casa, enfim. Cada empresa tem a sua logística, tem a sua identidade, né, a Redimina tem essa paixão, assim, como ingrediente, né.